Salve, meus queridos Zés! Tudo bem com vocês? Aqui continua o Zé Careca a todo vapor e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui dentro do canal react.zé E vamos para a finalização desse álbum incrível do Gabriel Rodrigues. E eu tinha falado, acho que lá no primeiro, na primeira sessão dos três... Primeiro vídeo de três músicas do Gabriel, mano. Eu não sei como é que eu vou chamar. Combinho, Peck, enfim. Lá eu tinha dito que eu tinha três músicas que eu apontei o dedo. Mentira, foi quatro. E duas delas estão aqui. Nemesis e Kratos. A do Manhattan, eu não vou mentir que eu estava com a mesma expectativa da do Toretto. Falei, ah, mano, deve ser a mais... Sei lá, não sei porquê que eu nunca fui fã do Dr. Manhattan. Do mesmo jeito que, sei lá, perdi o tempero dos Velozes Furiosos. Estão dando isso para o Toretto. Só que eu mordi a língua na primeira música logo do drop louco aqui e já mordeu. Quem sabe essa do Manhattan também me surpreenda. Mas essas duas aqui, primeiro que eu adoro Resident Evil 3, eu adoro o Nemesis. E o que o Gabriel vai fazer com o tema do Nemesis? As referências que ele pode fazer tanto para o Nemesis e o Kratos? Só continua, né, velho? Só vamos que vamos, vamos que vamos. O que é Gabriel Rodrigues e Nemesis com produção do Stinct? Um, dois, três. Vai. Será que essas músicas também são tão boas se você... Se falar o nome da Jill, em qualquer momento, já ganhou meu respeito mais do que já tem, tá ligado? Vai ter respeito mais um. Colocou uma pedra de up. Aí. Mano, esse piano é refer... Eu tenho quase certeza que é referência da torre do relógio do Resident 3, mano. Tá ligado? Tipo, ou então é a sala segura, mas é alguma coisa de residente esse piano, velho. Não me é estranho. Ou eu que tô muito louco, já tô viajado, eu não sei, velho. Me diz aí nos comentários. Não? Caramelo. Caramelo. O que é o clima? O clima? Eu sou o Nemesis Sou inimigo número um Desde a criação do universo Em Gênesis Imortal sem tentar me matar Vou voltar a identizar como uma fênix Cheio de marcar no corpo Cheio de balão no bolso vivo Como louco estou em fantasy Nemesis, eu sou o Nemesis Nemesis Eu sou o Nemesis Nemesis, Nemesis Nemesis, Nemesis, Nemesis Nemesis, Nemesis 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 Eu sou o Nemesis Nemesis, Nemesis Nemesis, Nemesis Nas veias correm o veneno ter vírus Tenho que terminar os meus serviços Você não deveria nem ter vindo Até eu de frente cospedeira o maldito Se eu tenho ética minhas normas não entram na sua gramática Entro no meu gramado ver se machucar Sou mais cruel que mata de serra elétrica Eu sou um risco biológico Eu sou da selva e mato todo o zoológico Tão me achando que vão zerar a vida com o código Lógico 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 que não Hehehehe Vai não Eles me darão se não Começou a retaliação Tope a respiração Tinham contos pelo chão Muito antes deles Que ficarem Ação Nossa Não teve Jill Mas teve T-Virus Teve Umbrella Teve o Stars Já ganhou Ganhou o upzinho sim mano Respect mais um plus Puta que E eu tenho quase certeza que esse beat Pausa Eu tenho quase certeza que esse beat foi tirado do jogo do Resident 3 mano Eu não to louco Eu não posso ta tão louco assim mano Se eu tiver louco dane-se também achei foda Tô gata Tô gata Tô gata Tô gata Ui Agora é hora de Cleitinho Se eu já tava falando que essa música ia ser incrível Imagina Luiz Gamer do outro lado Que ele tá fazendo também mano O Luiz Ele deve tá Já aproveitou Imaginando Sem camisa rodou piano escutando Cleitinho Falando vai vai Coitado da cadeira também Só levando chumbada Mano Gabriel Rodrigo Kratos Produção do Soul Care Irmão só vem Vamos Cleitinho Manda pra nós Aquele som 1,2,3 vai Será que essas músicas também são tão boas se você não escutar no YouTube? Bom só tem um jeito de descobrir Link na descrição Essa também O velho O velho O velho O velho Vamo Todo mundo Deus da Guerra Sem mitologia, cleca, romana Jogo no time da vida real, pelos banhos e manas Essa vida é foda, muita gente se gana Um Deus fala que odeia, o demônio fala que ama Próximo da fama, eu pulo por cima dos melhores problemas Um jogo de dama, não ligo pra clana Faca no gama, meu prazer ter fúria espartana Cada gota de sangue que eu derramo na terra, marco vidas de pessoas Agora meu grito ecoa, chama-se em pessoas, mas eu marco em pessoas boas Meu passado parou de me machucar, muito tempo mesmo assim eu não mereço essa coroa Nada que eu fiz foi à toa Já fugi de dentro do inferno A cinza do meu corpo mostra o que sou Troquei minhas correntes por amor Raspei minha cabeça e me tornei um grande Glitch! Deus da guerra Meu filho vai ter tudo o que eu não tive, se é possível muito mais Te mostra pra quais razões o homem vive, seja guerra ou paz Te mostra todas as minhas cicatrizes, olhando que o mundo é capaz Esse herói desperta, cheio de erros nas costas, só acerta quando vira pai E sempre tem que ser assim, eu vou fazer por ele o que não fizeram por mim E se vai tomar pra cada dança, a vida vai se arrancar e encarar a cabeça dessa e tá sozinha A lá queima desce o pelo meu rosão, mas encarei o mundo de cabeça e guita Um dia seremos lembrados como deuses dessa mito Uma das melhores do álbum Espel Eu não invito a se convide para o saludo Gabriel Antes de fugir de dentro do inferno Assim dando meu corpo, mostram quem sou Troquei minhas correntes por amor Raspei minha cabeça e me tornei Deus da guerra Deus da guerra Pausa Pra mim é top 1 Até o momento, não vou mentir Top 1, eu Depois eu faço até uma listinha Não tem como ranquear, mas Top 1 A do meu malvado favorito Tá ali também Cara Sensacional Sensacional, mano Se eu já tô assim Imagina o Luiz A cadeira dele vai aí Nossa, deve ter sete cadeirinhas já Que o moleque deve ter visto Nem falar nada Pra fechar Vamos com o Dr. Manhattan Com produção novamente do Young V-E-N-X-M Não vou arriscar falar o nome Falar tudo errado Melhor soletrar Como eu falei Doutor Manhattan Não é um personagem Que sei lá Não me cativa Mas o que o Gabriel pode fazer Em cima No caso de tudo Que o Dr. Manhattan Representa Principalmente no filme do Watchmen Irmão Só vamos 1, 2, 3 Vai Será que essas músicas também são tão boas Se você não escutar no YouTube? Bom, só tem um jeito de descobrir Link na descrição Vamos ver como que vai finalizar isso Mensagem? Crítica? Animada? Triste? Eu não sei, mano O que que passa pela cabeça do Gabriel, velho A do Heisenberg também, mano É as três, mano Gru Heisenberg E Kratos Um 10 Manratão 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 Pode me chamar de Doutor Manhattan Manratão 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 Pode me chamar de Doutor Manhattan Um espectro vagando pelo espaço E um vazio completo Sofocando no Paco Um Deus em sua forma Verdadeira Não sei o que é felicidade Mas daria tudo pra tela Eu não sinto nada Sentimentos e emoções Eu não sinto nada Pensamentos humanos Eu não entendo nada Eu tenho tudo Ao mesmo tempo nada Eu tive milhares de dúvida Sobre minha existência Olha a mensagem Sou matéria escura Um mistério pra ciência Esse meu corpo é uma galáxia Eu tô de luto Acabo de assistir A morte da última estrela Nebulosas dançam na minha mente Tenho motivos o suficiente Para me sentir só Eu tô de cabeça quente Rodeado de planetas Com vida inteligente Me sentindo só Existe horizonte no espaço A gravidade me deixando fraco Ou só o som do silêncio Observando o movimento do astro Meu travesseiro é a lua Meu cama é o espaço tem Eu já dei tempo pro espaço Eu já dei espaço pro tempo Mas nenhum deles respeitam A ordem física de tudo O meu passado Eu sempre quis ganhar um presente Na minha mão tem o brinquedo E ele se chama futuro Caraca mano Oficial Não teve uma música Desse CD Desse álbum Do CD Que ficou ruim Olha a letra desse cara Pode me chamar de Doutor Manhattan Vivos todo dia Esfera vazia A célula de uma bactéria Sozinha Navegando no madia Dentro de qualquer plateia Eu chorei Dentro de um buraco negro Eu parei De sentir o amor Estou andando por anos Meus pais não estão cansados não Se a humanidade é uma merda Já cansei de humanos Não ligo pros seus planos Eu conheço todas as dimensões que existem Não ligo pro seu plano Ignorança é uma abertão Não tem raça inteligente e questão Mas se for do universo Paralelo a outra versão Porque dessa só tem uma versão Se não posso se atrair Eu sou a repulsão Ah é Vamos até Vai Vai ficar Até o final Não vou parar mano Que isso Vai Qualquer barulhinho Agora eu vou deixar Incrível Eu só posso bater palmas E falar Que foi uma das melhores coisas Que eu já escutei Até agora Nesse YouTube No quesito letra Construção Produção Mensagem Referência Todas Todas as músicas São incríveis Todas elas Passam alguma coisa Todas elas Arrepiam Todas elas Se você entende Um pouco Sei lá mano Da lore do personagem Você entende O que o Gabriel Tá querendo passar Tá ligado Ficou sensacional Tem as minhas favoritas Tenho Já até falei Qual foi Tá ligado Mas Não teve Não dá pra ranquear E falar Não Essa aqui Não É praticamente Quatro lugares só Primeiro Segundo Terceiro E o resto Tá tudo em quarto Ficou sensacional Incrível Se você não assistiu Os outros Porque Ah não quero ver Confia na Cal Vai lá assistir O primeiro Os primeiros três Depois vê pra O quatro Cinco Seis Depois vem pra cá Mano Parabéns Sete minutos Parabéns Gabriel Rodrigues Álbum Sensacional Não tem O que falar Só Incrível Muito obrigado Pela presença De todos vocês E o Zé Careca Agora sim Ah vai Descansa Descansa não Vou ter que editar tudo Nossa Tá Depois do Zé Careca Descansa Até o próximo vídeo É nóis Falou Sem mitologia Cleca Romana Jogo no time Da vida real Pelos banhos E manas Essa vida é foda Muita gente Cigara Um Deus Fala que odeia O demônio Fala que ama Próximo da fama Eu pulo por cima Dos meios problemas Um jogo de dama Não ligo pra clana Faca não ganha Pra sentir fúria espartana Cada gota de sangue Que eu derramo Na terra Marca vidas de pessoas Agora meu grito É